Originalmente, a proposta enviada pelo presidente Jair Bolsonaro previa que as empresas não pagariam os valores nos meses de abril, maio e junho, mas o Congresso decidiu mudar esse ponto, determinando que o corte seja feito apenas nos meses de abril e maio. A medida é parte do pacote do governo federal para enfrentar os impactos da pandemia na economia. O sistema S é composto por nove instituições como SESC, SENAI e SENAC. Essas entidades oferecem treinamento profissional, consultoria e assistência social, tanto para empreendedores como para a população em geral. Parte do sistema é mantido por meio de repassos obrigatórios feitos por empresas.